Começar bem, começar bem, começar bem seu dia, ouvindo a palavra de Deus. Ele, porém, lhes disse, nem iriam por conta de seus preconceitos. Então, após ter morrido, ressuscitado e partido, seus discípulos continuaram a pregar e espalhar o Evangelho pela terra. Hoje, ainda existem grupos de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Existem missionários cujo objetivo é levar o Evangelho às pessoas. Eventualmente, cada tribo, língua e nação ouvirá o nome de Jesus e as boas novas sobre Ele. Começar bem Começar bem Começar bem seu dia, ouvindo a palavra de Deus. Começar bem seu dia, ouvindo a palavra de Deus.